Olá meninas e meninos Gente, hoje eu vim ensinar uma receitinha pra vocês Pra fazer aí de mistura, né, pro dia a dia Por um finalzinho de semana de petisco com o maridão, com a família Que é iscas de peixe Bem croquezinha Eu vou ensinar vocês a cortarem, a temperar, a empanar, a fritar E a comer, porque a gente vai comer com um molinho, tá bom? Então, bora lá Tá maldade Gente, vamos lá Eu vou estar utilizando tilápia É um peixe que eu adoro por não ter espinha, gente Muito bom Pelo menos o filé, as postas tem, né Mas o filézinho não tem um espinho Pra criança é maravilhoso Eu adoro tilápia, vocês sabem disso O que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui como eu vou cortar um filézinho Pra nós fazermos as nossas tirinhas Tem que tomar cuidado com o meu tripé, gente Que tá com mania de virar Ele vira com tudo junto Ó, deixa eu pegar mais pra lá Eu vou seguir aqui a linha, ó O que eu faço? Eu vou cortar no meio, ó Aqui, gente, vai de vocês Deixar mais grossinho, menos grossinho Eu vou querer fazer, tipo, a tirinha mais grossinha, ó Ó, pra ficar assim Aí, temperos Eu vou usar meu limão Que é maravilhoso pro peixe Opa, Débora Tá vendo? Ele tá de comprido A gente corta ao meio E depois de comprido ao meio de novo Não tem segredo Aqui, como ficou mais grossinho A gente pode dar uma cortadinha também, ó E nós vamos fazendo nossas tirinhas magníficérrimas Olha só Quando é muito grossinho Dá pra cortar em três partes Ó Pegar mais um inteiro aqui Pra vocês verem Eu sigo a linha do filé Ó Aqui, esse lado é menor Do que esse Esse daqui é mais grossinho Então, desse lado Quando eu corto no meio Eu consigo até fatiar em três vezes Por conta da espessura Ó Não tem segredo, gente É super simples, ó Fica uma delícia pra comer de petisquinho Aí eu vou fazer isso com os outros Deu pra vocês pegarem legal E daqui a pouquinho eu volto Vou fazer isso com os outros filézinhos Gente, vamos lá Pra temperar É muito a gosto, né? Mas Geralmente eu coloco limão Alho Pimenta do reino E só Mas hoje eu quero colocar um pouquinho de páprica doce E um pouquinho desse limão pepper Aquele temperinho em pó Que vende em casa de tempero Né? Geralmente em mercadão Em feiras Tem Sal a gosto Mas é bem assim, gente Opcional tempero Aquilo que você e sua família gostar Eu não coloco azeite Nem nada Tá? Eu vou colocar já um pouquinho de sal Ó Vou espremer o meu limão É um limão Aqui tem 800 gramas de filé de tilápia Que é aquele pacote de 800 gramas Vou pôr um limãozinho Geralmente pra cada quilo As pessoas colocam um limão, né? Ó Eu vou ensinar vocês a fazerem um molinho maravilhoso também Pra comer com esse peixinho Vou colocar o dentinho de alho Que eu vou espremer aqui Ó Vocês podem colocar aquilo que vocês gostam, tá gente? Pode pôr tempero verde Colocar uma pimentinha do reino Porque nesse peixinho vai ficar muito gostoso Eu adoro Com a pimentinha do reino Aí eu vou colocar um pouquinho de páprica doce Isso daqui, gente, é uma colher bem Ó Tá vendo? Pequenininha Só pra dar um toquezinho Uma cor Também um sabor E vamos colocar um pouquinho de limão pepper Ó Aquele tempero, gente Que muita gente tá utilizando hoje pra saladas Pra tempero Carne de porco também E agora é o que, Débora? É a mão na massa Vou colocar Só uma esguichadinha de vinagre E vamos mexer Aí, gente Deixa ali uns 15, 20 minutos apurando Esse temperinho Porque o peixe é bem rápido, né? Pra pegar o sabor Ó Deixa ali um tempinho Apurando Uns 30 minutinhos 20 a 30 Enquanto isso a gente vai organizando aqui Porque a gente vai Fazer a misturinha de trigo e fubá Vamos fazer aquele molinho Que a gente vai tá comendo esse peixinho Enquanto ele vai pegando o saborzinho aqui Do limão Do sal Dos temperinhos Olha Tá pronto, tá vendo? Ó Nossas iscas Gente, pra fazer nosso molinho maravilhoso O que nós vamos utilizar? Uma caixinha de creme de leite Vou pegar o limão Lavei, sequei Vou fazer umas raspinhas aqui, ó Que essas raspinhas Vai dar todo tchan-tchan-tchan Do nosso molinho Antes da gente espremer o suco do limão Aqui Vai depender de vocês a acidez Meio limão Ou limão inteiro Esse limão tá bem grande Então aí vai controlando, ó Eu não vou pôr tanta raspinha É só pra dar um toque Olha lá Tá vendo? Agora eu vou cortar E a gente vai espremer Vou espremer uma parte Aí a gente vai experimentar Porque senão vai ficar muito forte também Ó Uma caixinha de creme de leite Raspinha de limão Só que, gente Até em salada É maravilhoso, né? Maravilhoso esse molinho Hã? Esse molinho pra salada também É, pra salada é uma delícia Pimentinha do reino Sal a gosto Cuidado porque o creme de leite Pegar sal muito rápido E eu vou colocar o opcional Um tiquinho de Lemon pepper Uma pontinha da colher Vamos dizer assim Ó Vou mexer com esse daqui Olha Aí vocês podem colocar naqueles Tigelinha de molho Na hora de servir Vou colocar Um pouquinho de azeite Ó Meia colher É muito a gosto, gente O azeite O limão É muito ao paladar da pessoa Olha E é um molinho que não quero que fique colorido Por isso não vou pôr páprica Não vou pôr nada que tire a cor branquinha dele Ó Ih, gente Já tá pronto Aqui vocês vão acertar o limão Sal Mais pimenta Menos pimenta E já tá pronto Ó Hum Meu Deus Um pouquinho mais de sal E eu vou colocar mais um pouquinho de limão Mais um pouquinho Que eu gosto do azedinho Ó Agora sim Mais sal E mais limão Bem, eu usei um limão Pra essa caixinha de creme de leite Pra o meu paladar Aí vou deixar na geladeira Enquanto nós vamos preparar agora a mistura do peixe Hum Agora ficou perfeito Daqui a pouco eu volto Gente, olha lá Pra empanar A gente passa nossas iscas de peixe Se você usar uma xícara de trigo Uma xícara de farinha de trigo A mesma medida de fubá mimoso Aquele fubá fininho Se for de colher Quatro colheres de farinha de trigo Quatro colheres de farinha de fubá Se for xícara Uma xícara de farinha de trigo Uma xícara de fubá Tá O que nós vamos fazer? Misturar Vou colocar um pouquinho de sal E gente A gente vai passar nossos peixitos aqui Isso Eu derrubei a minha tampa, gente Adivinha que eu vou chamar Ia Salve-me Por favor A minha tampa do sal Caiu atrás do fogão Tem que cair atrás do fogão É incrível Ai gente Só isso, gente O que nós vamos fazer? Pegar meu peixinho E vamos começar Passa o peixe aqui Já coloquei meu óleo ali Vou ligar pra esquentar o óleo A gente vai começar a fazer nossos peixinhos Olha lá a cara dele Deixa eu pegar o peixinho Gente, eu já vai provavelmente dar uma batucada ali Vamos lá, gente Peixinho ali A nossa misturinha de farinha com fubá Que isso é pra qualquer tipo de peixe, tá? Ó Vamos pegar nosso peixinho Passar aqui Ó Passa bem, gente Pra pegar de todos os lados, tá? Ó Pode colocar de vários Não precisa pegar só de um em um Ó Vocês vão mexendo Tem gente que coloca dentro da tigela E sacode a tigela Deixa eu virar vocês um pouquinho pra cá Ó O importante é envolver bem Ó Dá uma batidinha Coloca ali do ladinho no prato Porque a gente vai tá fritando, né? Olha lá Ih, gente Essas iscas aí Pra comer de final de semana Comer com arrozinho e feijão Elas rendem Porque fiquem iscas Então ela acaba rendendo, né? Aí, gente Eu vou fazer isso daqui Meu óleo já tá ali esquentando E eu já volto com vocês Gente Soldadinhos Passados Na nossa misturinha de farinha É fubá Nosso óleo já está aqui Nós vamos começar a fritar Nossas iscas de peixitos Aí nós limpa o fogão pra sujar É assim mesmo Ai, gente Que delícia, hein? Quem quiser servir também Só com limãozinho, gente É maravilhoso Peixe e limão Super combina, né? Gente, uma panela com água Água fria Água da torneira O que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar de lado E eu ia precisar que eu ia ficar de olho Aqui no meu tripé Meu tripé Meu tripé tá na beirada do fogão O que eu vou fazer? Com o garfo ou com a mão Vocês vão molhar o peixe aqui Dá uma batidinha Porque vocês não vão pingando água no óleo Vocês batem pra tirar o excesso A água está em temperatura ambiente E vai pra panela Isso daqui vai fazer seu óleo não queimar de farinha Você vai fritar peixe e não vai ficar aquele fundo de óleo queimado Como não queimar o seu óleo Ó, de novo, ó Mergulha é rápido Bate Tira o excesso de água Não vai migotejando água lá na panela de óleo E coloca Eu vou fazer isso, gente Com todo o peixe Eu tô indo com a mão, gente Que eu tenho prática Mas vocês usam garfo Tá legal? Ó E vamos fritando nossos peixinhos Até ficar douradinho Daqui Eu vou colocar No meu cestinho Que tá ali Eu já vou mostrar pra vocês Porque eu não coloco em papel toalha Por que é? Porque depois o óleo absorve E volta pro peixe É Então é bom a gente ser colocado Se você não tiver esses cestinhos de fritura Coloca naqueles escorredores de macarrão Isso Aí escorre E não fica em contato com o alimento Ó Embaixo você pode até colocar o papel toalha Pra absorver o óleo que vai pingando Entendeu? Mas Não deixa ele em contato direto com o papel toalha Entendeu? Aí vamos colocar ele fritando até dourar Uhul Tomando cuidado Abaixa o fogo Já é muito forte Exato Então o peixe também tem que cozinhar Que tá na minha boca forte Eu vou dar uma mexidinha Vou dar até aí Ó Vou dar uma mexidinha pra vocês verem Olha lá Isso daqui gente Eu ensinei há muito tempo atrás Como fritar peixe Sem queimar o óleo Vou até deixar o vídeo pra vocês Eu fiz cação Na época que eu conheci Eu fiz com a cação de tilápia É cação Posta né Posta de cação Ó E a gente vai deixando fritando e dourando Mas lembra de bater pra tirar o excesso da água Vai me colocar água pingando aqui no óleo quente Pelo amor de Deus Olha aqui o cestinho que eu tô falando pra vocês Toda fritura eu coloco dentro desse cestinho Por quê? Vai escorrer Se você colocar papel toalha O alimento vai O papel toalha vai absorver Mas vai tá em contato com o alimento Aqui não Aqui tem aquela cestinha que vai descer Então eu sempre falo Porque quem não viu eu falando num vídeo Vem no outro Tá legal? Aqui não tem segredo gente Abaixa o fogo Controla E vamos fritando nossos peixitos Nossas iscas Olha que delícia Ó Óleo quente Daqui a pouquinho eu volto Na hora que eu for tirar eles Vamos lá gente Eu vou tirar Nossos peixitos Ó Coloco ali pra escorrer E vou fazer isso com o restante dos outros peixes Tá ali pra gente montar um prato bem bonito Pra gente fazer bastante maldade Ó pros fãs de peixinho Que nem eu e o Ian Mamis Mamis outra vez vocês maldade comigo Pra fazer um peixinho Vou mostrar mais essa leva pra vocês Verem que agora eu tô com o celular na mão Gente ó Mistura muito rápido Bate Tira O excesso no canto da panela E coloca ali Tá? É super rápido Ó Não fica mergulhado ali Não sai a farinha Tá vendo? Continua aqui Porque é muito rápido Ó Mesmo assim eu vou deixar o link aqui das postas De tilápia pra vocês Ó Vou fazer isso agora com todos eles Vocês vão ver que aquele Olha Tá limpo Vai continuar limpo E é isso aí meu povo Será que tá gostoso? Tem que experimentar antes do Ian Né gente? Cozinheiro é assim Hum Não é Todo cozinheiro Cozinheira tem que experimentar antes Né? Vocês não concordam? Ian Olha aqui Ian É né? Deixa eu sair comigo Falei pro Ian Joga o negócio ali pra mim Aí ele passa Vem voltando Vai ali no pratinho Que tá os peixinhos Ai como você é cara de pau Ian Eu é Mostra aí dentro Mostra Eu sou Eu sou a gastronômica Eu tenho que experimentar Antes de todo mundo comer Precisa bom de sal De crocância De temperaturas Entendeu? Muito bom Muito bom Gente Olha lá o óleo Tá vendo? Limpíssimo Ó Não queima farinha Tá vendo? Olha lá Ó Dá pra vocês fritarem Outras remessas de peixe Aqui foi o que eu acabei de tirar E aqui Onde eu coloquei Coloquei umas rodelinhas de limão Olha como que ficou bonito Vocês querem? Gente Vocês estão servidos? Olha isso Ó Fica bem croquisinho Bem douradinho Olha lá Mamma mia Tirar fotinho Gente Olha lá Coloquei os restantes Que eu fritei Pra acompanhar Nosso molinho Que vocês vão chuchando Olha o cara de pau Olha ó Coloquei os limãozinhos Aqui gente Aquela dica lá Da prima da Danda De comer com esse molinho Também Né? Esse ou esse Que eu ensinei vocês? Vamos pegar um aqui Ó Tchim tchim Vamos olhar Tem sal Olá meninas e meninos Ó esse molinho De creme de leite Com limão Hum 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 O que vocês vão espremer o limão Tem? Molinho Ou aquele? Hum Esse molinho Gente Esse molinho aqui De creme de leite Com limão Vocês não fazem Meu Deus do céu Na salada Também né Ele é fresco Suave Muito bom É uma porção Super legal Vocês comem aí Num barzinho Num lugar Eles cobram caríssimo Né? Isso tudo? Uhum Aqui tem 800 gramas Eu não sei quanto Que eles servem Nas praias Nos lugares Meu Deus Isso aqui Dece uma fortuna Nesse lugar Dá pra vocês fazerem Em casa Pra família Gente Ó Come com a criançada Molha no molinho Olha que delícia Hum Os amantes de peixe Que nem a gente Hum Muito fofo Espera um pouquinho De limão aqui Pra mim Uhum Eu adoro Ó Limãozinho Pros apaixonados Por limãozinho Que nem eu Aê Olha lá Uhum E aí Maravilhoso Maravilhoso Façam gente Uhum Espero que vocês façam Que vocês tenham gostado Uhum Se vocês gostaram Deixar muito joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Com os amigos Segue a gente No Instagram Arroba Debe a receita Se fizer Me marca lá Que eu reposto No meu Insta Uhum Quero ver muitas fotos Desse peixinho Lembrando Qualquer tipo de peixe Tá legal Qualquer um Beijos Que é um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau